Para todos nós pernambucanos, para a esquerda brasileira, para a política do Brasil, é uma enorme perda. Apesar de nós hoje termos uma posição de divergência política, nunca deixamos de ter com ele uma relação de fraternidade, uma relação pessoal. Estamos todos sofrendo muito do ponto de vista de pessoas humanas, mas também do ponto de vista da política, porque Eduardo ainda tinha muito a fazer pelo nosso Estado e pelo Brasil. Tristeza por uma pessoa que eu conhecia e perplexidade como brasileiro, como político e como um dos líderes desse país. Perplexo, não sei o que vai se fazer para preencher essa chama que esse vento de agosto apagou. Uma chama de uma possibilidade de alternância no poder com uma inflexão no modelo social e econômico do Brasil. O Eduardo representava essa chance, essa esperança. Acho que é uma perda irreparável para a nação brasileira, para o Estado de Pernambuco, para os seus familiares. Li uma nota de pesar na tribuna do Senado Federal em nome do PMDB, em nome do nosso partido. O PSB é um partido que tem história também, assim como o próprio Eduardo tem história na política brasileira, como deputado federal, como secretário de Estado do Pernambuco, como governador, por dois mandatos, como candidato a presidente da República. Então, deixa um legado interessante. Pena que tenha sido interrompido tragicamente com esse acidente aéreo. O país está de luto e eu acho que nós temos que manter e cultuar esse luto pela morte de uma figura tão importante da vida pública brasileira. O Eduardo Campos era uma figura proeminente. Perdemos todos. É uma perda irreparável. O Eduardo Campos representava a esperança de mudança para milhões de brasileiros, qualificava a disputa política, é uma contribuição inestimável já dada ao Brasil e que ainda iria dar. É uma tragédia para a política nacional. O partido está absolutamente consternado, está sofrendo a dor dessa perda inestimável, junto com a família, junto com os amigos, junto com milhões de brasileiros que tinham em Eduardo Campos essa esperança de mudança. E no momento oportuno nós vamos discutir os desdobramentos dessa questão.